Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós vamos conhecer o programa de mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos, o Prof. Água, coordenado pela nossa universidade. Nosso convidado é o professor do campus de Ilhas Solteiras, Jefferson Nascimento de Oliveira. Professor Jefferson, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Obrigado a você pelo convite. Professor, o Prof. Água é um mestrado profissional pioneiro. Em que medida, em como que surge a ideia de pensar um mestrado profissional voltado aos recursos hídricos brasileiros? Então, devido a todas essas crises que estão ocorrendo no país, e não são umas crises atuais, são crises que já vêm notoriamente acontecendo na nossa sociedade, pensou-se dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e a Agência Nacional de Águas, se fazer esse mestrado profissional. Essa ideia não é nova, essa ideia data mais ou menos de nove anos atrás, mas precisava fazer o quê? Precisávamos ter uma situação onde as pessoas tivessem esse interesse, o mestrado é um mestrado gratuito e conseguíssemos arrebanhar universidades que tivessem essa ideia. Além do recurso também para você poder fazer toda a logística desse curso, que a gente vai transportar pessoas de um lado para o outro do Brasil, fazendo o quê? Uma visão global dos recursos hídricos e dos seus problemas locais. O senhor comenta a questão da crise hídrica, que o Brasil vivencia já há alguns anos, mas a condição das bacias hidrográficas, o próprio cenário hidrológico brasileiro, ele favorece pesquisas nessa área? Sim, sem dúvida. Nós temos universidades no país inteiro, onde há uma preocupação, que não é de hoje, para se estudar essa questão da gestão. E temos problemas muito diferentes. Nós temos enchentes, nós temos seca. A seca no sudeste foi uma coisa aparentemente atípica, mas não foi a primeira vez, porque as primeiras secas no sudeste datam da década de 60, quando se começou a pensar tudo isso, inclusive o sistema cantareira. E, posteriormente, também nós temos o quê? A questão da urbanização muito forte no país, com a questão das enchentes, que também vai ser abordada, por exemplo, lá na região sul, com o IPH da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos também a questão toda amazônica. Fora isso, a questão do semiárido, também nordestino, e as ideias também que surgem com relação a estuarinos, aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, toda a parte de costa. Então, tudo isso é necessário que se coloque num pacote único, mas com envelopes diferentes. Para atender a especificidade de cada uma dessas regiões. Sim, esse curso tem uma característica bem interessante, porque o aluno vai trazer para nós os problemas que ele tem. Então, por exemplo, não é um curso onde ele tenha a obrigatoriedade de entregar uma dissertação, ele pode entregar um produto, que é uma coisa bem diferenciada. Por ser um mestrado profissional. Por ser um mestrado profissional. Nós temos também a parceria com a Ana, que foi que realmente colocou o recurso, colocou os fundos para que se possa dar início a tudo isso. Esperamos depois continuarmos parcerias com a Secretaria de Recursos Hídricos. Esse curso também, ele já nasce com a possibilidade de levarmos talvez os melhores alunos para um convênio que nós temos com o Delft, que é o Instituto de Estudos Hidráulicos e Hidrológicos da ONU, da Unesco. Então, isso aí também vai dar um certo diferencial no nosso curso em relação a outros cursos profissionais que existem. Mas a questão da água, eu acho que ficou bem premente, bem visível para toda a sociedade brasileira, que ela é muito importante de ser estudada. A carência, professor, de pesquisas nessa área, principalmente pesquisas que tenham esse cunho de aplicabilidade social? Eu acredito que sim, porque a gente tem poucos mestrados profissionais, esse é o primeiro que realmente reúne essa especificidade da água com esse caráter de gestão. Porque o que é gestão? É você gerenciar a água. A gente tem em uma das nossas linhas a questão de que rio nós temos e que rio que nós queremos, certo? Porque a sociedade às vezes pensa somente que o rio é como se fosse um aproveitamento, um produto, e às vezes ela também descarte. Então, ela faz as duas coisas. Os nossos rios, eles abastecem as cidades e o nosso esgoto é lançado nos nossos rios. Então, isso tem que começar a enxergar que se a gente não preservar tudo isso, a gente vai ter um grave problema. O país tem essa questão de, ah, temos 12% da água doce do mundo. Sim, mas a gente tem água doce em grande quantidade, não tem gente. E a gente tem muita gente onde não tem água doce, que é a questão de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, ela tem o quê? Percapita menos água do que o Nordeste. Entendeu? Então, é uma situação muito crítica no país que a gente realmente espera que agora com isso nós tenhamos uma possibilidade de mudar esse cenário. fazendo o quê? Dando uma base para essas pessoas que vêm até lá nesse mestrado e vendo as especificidades. Nós temos aí um elenco de 10 disciplinas obrigatórias e mais ou menos 20 disciplinas optativas nas duas linhas de pesquisa. Então, isso aí já vai dar uma grande abrangência. E também a questão de não ser um mestrado puramente técnico. Ele não é tecnicista, ele tem advogados, nós temos antropólogos, nós temos economistas, porque a água, ela passa tudo isso, ela é transfronteriça e também transversal. Não é uma coisa que vai somente caminhando num sentido ou no outro, ela vai em vários sentidos. O senhor comentou que são duas linhas no programa exatamente com essa preocupação de pensar a gestão da água. Então, uma primeira linha que discute a políticas de recursos hídricos e uma segunda da regulação e da governança desses recursos. Exatamente. É porque você tem a política e tem os instrumentos dessa política, né? Que são o quê? Você tem os comitês de bacia, você tem como medir essa água, como fazer essa água chegar na população, de que forma, a questão da cobrança, certo? E a questão também da gestão, né? Como é que se gerencia essa água? Nós ainda temos poucos comitês de bacia no país, certo? O país ainda carece disso. E é uma participação popular no comitê de bacia, onde você tem pessoas dos três segmentos, o setor, a sociedade civil, o estado e também os municípios participando ativamente dessa situação e ONGs, né? Também. Então, a gente vai fazer o quê? Tentar, né? Espero sejamos exitosos, mudar um pouco a questão do fundamento, né? De enxergar a água como realmente um bem muitíssimo precioso e que nós não temos uma disponibilidade muito alta para ele. Professor, considerando, então, essas áreas de atuação, vocês têm seis universidades parceiras para o desenvolvimento desse mestrado profissional, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre o mestrado profissional Prof. Água, que discute a questão dos recursos hídricos. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor da Unesp, Ilha Solteira, Jefferson Nascimento de Oliveira. Professor, nós comentávamos as áreas de atuação, a importância de pensar a diversidade que o Brasil apresenta em relação à questão da água e, por isso, ele é um mestrado interinstitucional, já que temos seis universidades parceiras. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Então, na verdade, o que acontece? Esse mestrado surgiu com mais universidades, né? E devido ao corte de recursos também que ocorreu durante o período de pensamento, de gestação, vamos dizer assim, desse mestrado, então, algumas universidades saíram e outras entraram, né? Mas a nossa ideia é a seguinte, era pegar universidades em todas as regiões do país, tá? Por uma questão de concentração realmente de pesquisa, nós ficamos com mais universidades no Sudeste. Então, nós temos a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Espírito Santo e a Unesp. No Rio Grande do Sul, nós conseguimos a parceria com a Federal do Rio Grande do Sul, mas especificamente com o IPH, que é o Instituto de Pesquisas em Hidráulica, que ele já tem mais de 60 anos, entendeu? Labutando sobre esse assunto. No Nordeste, nós temos a Universidade Federal do Pernambuco, né? E a Universidade do Estado do Amazonas, né? Então, a nossa ideia é nós conseguirmos ano que vem, se tudo correr como a gente espera que corra, ampliar isso, dobrar, né? Esse número de parceiras, para que a gente consiga também conseguir mais alunos em mais regiões. Então, essa situação, o que é que acontece? Nós temos aí uma diversidade e uma gama muito grande de pensamentos, né? Tanto nas universidades como nos professores, né? E nas futuras realizações das nossas pesquisas. Uma outra coisa que é bom se orientar é que são as parcerias com as fundações. No caso, no Amazonas, já temos uma parceria forte com a Fundação de Amparo, a pesquisa do Amazonas, com a possibilidade, talvez, no futuro, de aplicação de bolsas, né? Para os alunos ingressantes, né? Para os alunos ingressantes, é. Não teria, assim, bolsas para todos, né? Porque o número é restrito, você sabe da situação atual do país como um todo, né? E também nós temos o quê? Como eu já falei no primeiro bloco, a questão dos institutos internacionais. Estamos tentando uma parceria também com as universidades da Austrália, né? Que isso também seria muito interessante para nós. Por quê? Porque a Austrália também vive uma crise hídrica, né? E tem um know-how, uma experiência muito grande na questão de gerenciamento de crise, né? Então, isso também é uma coisa importante para nós, que nós vamos colocar e vamos tentar realmente engariar essa parceria. Há necessidade de se ampliar essa rede, né? Por quê? Porque o país, ele é um país continental, né? Onde a gente tem problemas muito diversos e temos que realmente ampliar isso para poder varrer com o maior leque possível de problemas. Professor, para a gente conhecer um pouco mais, né? Os parceiros que trabalham com você, nós vamos ouvir, então, no ponto de contato de hoje, professores e pessoas que trabalham juntamente a implantação do Prof. Água na Unesp. A Universidade Federal de Pernambuco, o grupo de recursos hídricos, mais especificamente, ela tem uma pós-graduação na área de concentração em recursos hídricos e tecnologia ambiental desde 1998. Então, nós tínhamos um mestrado, em seguida foi criado um doutorado, e nós somos um programa, estamos dentro de um programa consolidado. A questão é que essa é uma atuação muito mais acadêmica, né? Voltada para a formação que visa a publicação de artigos em revistas científicas, em congressos, mas com um viés muito acadêmico. Eventualmente, sim, aplicações práticas, mas é eventual. E o que acontece, a gente realmente se motivou a entrar nesse mestrado em rede com caráter profissional, é que justamente o tipo de aluno, ele tem objetivos diferentes. É o aluno que visa obter uma formação, mas para a atuação profissional. Então, para esse aluno, não necessariamente é interessante uma disciplina que é com impuramente de uma disciplina de conhecimento simplesmente básico, sem aplicação. Então, acho que a grande motivação da UFPE, do grupo da UFPE, que aí não é mais só o pessoal da área da engenharia, de recursos hídricos, mas a gente agregou outros parceiros, né? É justamente uma formação mais multidisciplinar, do ponto de vista profissional. Então, o aluno, ele tem uma, ou ele é, ou ele tem uma aspiração de atuar no campo profissional da gestão de recursos hídricos. É diferente do que nós estávamos atuando antes. Então, acho que esse é o grande, o que a gente quer aportar nesse mestrado. E foi essa a nossa grande motivação. Nós estamos atuando nas duas linhas, nas duas grandes linhas do Profágua. E o grupo são engenheiros, já atuantes nesse programa que eu mencionei. São alguns engenheiros, mas nós temos também atuação, por exemplo, de um administrador de empresas. Então, para justamente caracterizar essa atuação multidisciplinar. E nós também temos convidados, não só da universidade, estão no nosso polo como docentes, não só os docentes da UFPE, mas nós também temos docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, por exemplo, que aí já tem uma atuação mais na linha de irrigação, que é um dos grandes consumos de água. Então, que tem atuação mais na linha de engenharia agrícola. E temos, então, administrador, docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco e docente do Instituto Federal de Educação do Pernambuco, que atua mais na linha de gestão, educação ambiental. Então, a gente realmente tem um grupo diferenciado do que atua atualmente no nosso mestrado e doutorado acadêmico. Para ajustar a essa necessidade, a essa demanda do caráter nacional e multidisciplinar. Professor, nós ouvimos pessoas que estão diretamente envolvidas no mestrado profissional e, como a gente comentou anteriormente, essa primeira turma está diante de um processo seletivo, mas sobre isso a gente comenta no nosso último bloco. Ok. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre o Prof. Água, o primeiro mestrado profissional em rede nacional de gestão e regulação dos recursos hídricos. Nosso convidado aqui é o professor da Unesp, Jefferson Nascimento de Oliveira. Professor, nós comentamos caracterizando as parcerias que envolvem esse mestrado, do Prof. Água e a primeira seleção está aberta até agora, o dia 22 de maio. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse processo seletivo. Exatamente. Esse processo seletivo é aberto para qualquer pessoa que tenha uma graduação. Não existe nenhuma exigência sobre o tipo de graduação que a pessoa faz, como a gente já falou em blocos anteriores. Esse programa é aberto. Vai de antropólogos, geógrafos, geólogos, advogados, engenheiros. Então, a gente tem essa gama, contanto que a pessoa tem algum vínculo com a questão da gestão do recurso hídrico. Essa abertura da inscrição está vinculada também a que a participação efetiva dessas pessoas nessa questão da gerência de recursos hídricos do país. Nós temos um link lá no nosso site, onde a pessoa vai fazer toda essa inscrição aberta com o PDF. Ela vai colocando o material, vai comprovando o seu currículo, que isso é muito importante. Nós já detectamos que algumas pessoas não estão comprovando devidamente. Totalmente online, então. Totalmente online. A prova não será online, a prova será presencial, mas essa inscrição é online. A prova será no campus de Ilha Solteira? Não, a prova será nos campos de todos os polos. Então, a gente vai ter prova em Ilha Solteira, em Manaus, no Espírito Santo, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. O horário será o horário de Brasília, será marcado um horário. Mesmo horário. Todas as provas vão começar no mesmo horário, com o mesmo padrão de prova. A gente estava pensando em fazer uma prova não presencial, mas a gente desistiu, porque o primeiro, então, fica muito complicado, a gente tem muito medo de ocorrer falhas e mesmo manobras de algumas pessoas de má fé. Então, a gente resolveu fazer presencial, com a comissão local, e a prova será igual para todos. Posteriormente, a gente vai fazer o que? A seleção dessas pessoas. Existe também um plano que a pessoa deve enviar, que é um pré-plano. Uma coisa pequena, cinco páginas, para ver o que a pessoa está querendo realmente fazer. Qual é o problema que ela quer tentar solucionar, o que é que ela espera, entendeu? Então, isso é uma coisa que também diferencia um pouco. Começamos o programa também com uma nota muito boa na CAPES, começamos o programa com quatro. Se você pensar que a nota máxima para mestrados profissionais é cinco. Então, a gente já começou muito bem, porque o corpo docente foi bem selecionado e também a proposta foi muito bem explicitada. São quantas vagas para você? Olha, são 114 vagas, atualmente, estão distribuídas pelas universidades parceiras. Isso aí também está no site, certo? A pessoa deve, quando se inscrever, dizer aonde ela vai fazer essa prova, para onde ela vai fazer, para não ficar nada com o problema. Cada candidato pleiteia uma vaga em uma dessas universidades. Exatamente, exatamente. Cada candidato, vamos supor, ele está lá no Acre, ele quer pleitear em São Paulo. Ele pode pleitear em São Paulo, certo? Mas ele vai ter que fazer em São Paulo. Escolher uma universidade apenas. As universidades todas, elas vão ter o quê? Como a gente está pegando uma estrada profissional para pessoas que trabalhem, essas pessoas, elas têm que ter o quê? Um diferencial em termos de dar essa hora-aula, né? Então, ela não vai ficar presencialmente o tempo inteiro, uma semana inteira. Então, por exemplo, no nosso caso, Ilha Solteira, nós vamos fazer aulas sextas, à tarde e à noite e sábados. Mas isso a gente vai condensar essas disciplinas, né? De forma tal que a pessoa vá, né? Quer dizer, você trabalha. Olha, eu estou pedindo uma dispensa na sexta-feira para presencialmente assistir essas aulas. As disciplinas obrigatórias seriam presenciais, pelo menos grande parte delas. Essas dez disciplinas que o senhor acertou inicialmente. Inclusive, tem uma disciplina que é muito interessante, que são seminários locais e seminários nacionais, né? O seminário nacional, ele é interessante porque a pessoa, a nossa ideia é levar esses 114 alunos, por incrível que pareça, todos para Brasília, tá? Para conhecer exatamente como funcionam os meandros do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Conhecer a ANA, conhecer a Secretaria de Recursos Hídricos, né? Então, por quê? Porque as decisões são tomadas lá, em âmbito nacional, né? Nós temos rios aqui que são rios nacionais, não são rios estaduais. Então, ele tem que conhecer essa gama, porque uma coisa é você saber que existe, uma coisa é você saber que tem aquela situação, mas você participar efetivamente. Como é que é a sala de situação de Brasília? Como é que a ANA verifica todos os postos de chuva do país? Entendeu? Como é que ela verifica as vazões do país? De que forma é isso? Então, isso vai ser um diferencial também. E para isso, a gente precisava dar essa verba para levar essas pessoas. Então, vamos ter esses dois seminários que são obrigatórios, o seminário local, para descrever exatamente o que você quer fazer, de que forma você quer fazer. E o seminário nacional, onde você vai integrar-se com todo o país para ver nessa situação como é que o país está agindo. Quais são as demandas? Nossa, a minha demanda no Rio Grande do Sul é parecida com a demanda do Nordeste. Incrível, né? Quer dizer, é um país que ele é continental, mas ao mesmo tempo ele tem demandas que são muito similares nessa continentalidade. É pensando em cada momento trazer essa integração, essa troca de experiências para que a gente possa ter essa aplicação mesmo. Sem dúvida. É muito importante isso. Então, a ideia básica é fazer com que as pessoas se integrem, certo? Tanto regionalmente como nacionalmente, né? E de forma a levar novas soluções para esses problemas que são tão antigos na nossa população. Professor, e que dica que o senhor daria para esse potencial candidato e futuro mestrando do programa de vocês? Olha, ele está entrando no mestrado, na minha concepção de excelência, ele tem que estudar muito para essa prova, né? A gente disponibiliza todo o material de bibliografia da prova, né? Isso aí é um material que está disponibilizado online, PDF, quer dizer, ele não tem nem custo para fazer o download disso, né? Então, ele tem que se empenhar. Ele tem realmente que se empenhar muito porque ele está participando de um passo muito decisivo para essa nação, né? Que é um passo onde você vai repensar uma questão que até hoje, na minha opinião, ela não foi tão bem esmiuçada pela sociedade brasileira, que é a questão da gestão e do gerenciamento da água. E é uma questão emergente. É uma questão que vai ser sempre urgente, na minha opinião, certo? Porque isso aí faz parte da nossa vida. Professor, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa e parabenizar você e a todos os outros professores e futuros alunos envolvidos aí nesse mestrado profissional. Muito obrigado e muito boa sorte para todos nós. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e conhecer um pouco mais sobre o processo de seleção do mestrado profissional em recursos hídricos, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti